Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha esse cabelo, eu tinha que ter lavado o cabelo hoje, não deu tempo de manhã. Vou lavar de noite, quando eu voltar, né? De tarde, né? Na verdade, mas aí vamos ver que hora que vai dar pra lavar. Hoje é o dia do Raio X do Lourenço. Você pegou o pedido, amor? É, era pra gente ter feito, acredito que na sexta, acho que na sexta-feira. Só que daí eu peguei e falei, ah, vamos fazer na segunda, porque hoje tem 30 dias, gente. 30 dias assim que ele está com o gesso, né? E aí eu falei, vamos deixar pra fazer na segunda, porque, né, melhor a gente ter uma certeza, uma noção aí melhor, né? Porque já vai ter 30 dias. Então, é isso, tô me no ar, tô muito apreensiva, nossa Deus, muito apreensiva. Mas é isso, eu sei que Deus, ele, né, faz sempre o melhor pra gente, então vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vamos ver um ossinho coladinho, já no jeito. Ah, eu já falei com o dia que eu já tenho até assim, ó, o que eu quero é que o médico me fale, pra eu mandar. Mas, enfim, eu sei que Deus, ele sabe de todas as coisas, né, gente? A gente quer mãe, a gente quer, né? Enfim, que tudo se resolva no mais rápido possível. E é isso, temos que parar, gente, porque o G, eu tava bem gravando, aí eu não tô segurando assim, né? Daí o G virou, o Luan escorregou. Mas, enfim, vamos gravando tudo pra vocês aí. É, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, tá bom? Pra você quando eu for aqui. Sofia ficou com minha mãe, né? Minha mãe ficou lá em casa, que aí a gente não precisou descer com a Sofia lá pra... Lá pra casa da minha mãe, é mais fácil. Aí minha mãe ficou lá com ela. E é isso, gente, sem enrolação, bora aí com a gente, né? Deu só no controle de tudo. E tá aqui. Todo arrumadinho. Tá de chase, cabelito penteado. No jeito. E é isso, bora com a gente. Chegamos aqui, gente. Esquecemos o pedido no carro. Ai, eu vim buscar. Porque a gente deixa bem pertinho. Só atravessar. Então... E aí já tá lá dentro com ele, esperando. Estamos aqui esperando. Gente, tá um frio, cara. Esse ar aqui, olha, é bem potente. Não tem como ver, não, amor. Capacidade. Olha, ó. Mil e oitocentos, bora. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Ah, é dezoito mil. Igual o que ele pediu pra sala. O da sala é o quê? Tem. Que? É mais que isso. Nossa senhora. Pra refrescar, né? É. Porque é grande, né? Essa sala e a cozinha, né? Caramba. É, pra ir à sala e a cozinha, né? E a sala é alta. É, também. Partos chatos de pé direito alto. Chegou a hora. Chegou a hora. Aí, eu fico aqui esperando que só pode entrar um, né, gente? Por causa do raio, né? O raio X, que é bem sério, assim. Oi? Oi, amor. Trinta dias. Trinta dias. Ih. Nem chorou dessa vez. Nem doeu, tá vendo? Graças a Deus. O Gê tremeu numa foto. Eu perguntei, como que você tremeu? Você tá com frio? Ai, tenho que tirar de novo. Ai. Mas é que tá frio, né? Nossa, Deus. Bem friozinho. Gente. Acabamos de sair de lá. E a gente não é médico, né? Mas a gente já viu o meu avô, o som. A gente já viu, né, amor? Ah. Nossa. O meu medo era vir... Lascado, né? Igual tava separado. Sim, é. O meu medo era esse. Era vir e tá igual, sabe? E assim, eu já vi casos de pessoas, às vezes, ou começar a colar errado. Esse era o meu maior medo, gente. Porque eu já vi casos... Uma menina comentou que aí parece que o dela começou a colar errado. Teve que quebrar de novo. Imagina do zero de novo. Esse era o meu maior medo. Ou então vi e tá igual. Só que não tá igual. Pela glória do Senhor, temos uma evolução. A gente vai mostrar ao médico e ver o que ele vai falar, né? Mas não tá igual. Já tá bem coladinho assim, sabe? Quando a gente... Quando ele tirar, a gente mostra, né, amor? Todos os raio-x pra vocês entenderem o que aconteceu, sabe? Mas é isso. Eu tô mais aliviada. E você, amor? Também, não. Aí tu tava confiante que ia ter evolução. Ai, nossa. Glória a Deus. Eu também fico confiante. Mas, gente, eu não consigo ficar tranquila, sabe? É o sinal, amor. Tem que esperar, oi. Tem que esperar, né? Ai, gente, que alívio. Desde a hora de mandar logo pro médico. Gente, chegamos em casa, almoçamos, né? Aí eu já mandei as fotos pro médico. E aí... É isso, gente. Tipo assim, glória a Deus. Igual eu falei pra vocês, né? Que a gente conseguiu ver que realmente já tava, né? Já tem um resultado, assim. Só que ainda não é o resultado esperado, né? Então, o que que o médico falou? Pra deixar mais duas semanas, gente. O médico já deu agora a data pra tirar mesmo. Daqui duas semanas. A gente nem vai mais ir lá fazer o raio-x. Ele falou assim, que agora a gente já vai realmente pro hospital pra poder retirar. Daí vai retirar o G. Se ele vai avaliar, né? De novo. Mas, é porque realmente já tá bem, bem assim, pra colar. Bem, sabe? Falta bem pouquinho. Então, assim, duas semanas, né? Pra ficar, assim, mais certeiro. Mais garantido. Então, é isso, gente. Mais duas semaninhas. Se Deus quiser, vai passar rápido. Já passamos quatro semanas, né? Então, vai dar 45 dias, gente. Porque são... Hoje é 30, né? Daqui 10 dias. É, vai dar 45 dias. Seis semanas com o G. E aí, é isso. Aí, depois do G. A gente tem uma outra batalha, né? Pela frente. Eu espero que não, né? Mas, enfim. A hora de tirar o G. Isso já vai ser muito melhor. A gente vai poder andar, né? A gente vai poder sair com ele. Porque ele já tá aqui, dentro de casa, há 40 dias. Sem, tipo, ir em lugares que ele gosta, né? Tipo, shopping. Essas coisinhas. Ele adora sair com a gente. Então, só de poder tirar o G. Se ele poder sentar na cadeira dele, né? Do carro. Sentar no carrinho. Pra gente poder locomover. Ele já vai ser muito melhor. E é isso. Aí, agora é contagem regressiva, gente. Mais duas semanas. Contem aí com a gente. Que vamos vencer. Vai passar super rápido. Nessas duas semanas. Se Deus quiser, né? Eu tinha pensado mais uma semana. Então, é só acrescentar mais uma. Eu tinha falado com o G. Eu tinha falado com o G. Mô. O médico vai falar que ele vai ficar mais uma semana só. Você vai ver. Eu tava preparado pra escutar. Sim. Que essa semana já... Não ia tirar. Eu já tava... Eu já tava, assim, certa. Assim, mesmo que não ia. Aí, ele acrescentou só mais uma. Então, tá bom. Dos meus planos. Vai ser bem no mês do ensaio da Sofia. Dia 29 da duas semanas. Mas é isso, gente. Então, quem sabe, né? A gente já não vai lá tirar o gesso. E já volta com o bolo, com os trem. Pro mês do ensaio da Sofia. Porque já é caminho, né? É, tudo tá. É. Então, é isso. Vai dar certo. Estamos vencendo. Glória a Deus. Tô com a cabeça doendo. Tomar um remédio. Acho que é porque... A não ser tarde, né? Mas é isso. Ai, acabei de editar o vídeo agora. Tentando editar mais cedo agora. Dez horas. Já terminei de editar. É. Tentando mudar a nossa rotina deles também. Agora... Tipo, a gente já tá... Já mudou o real que a gente passa mais... É... Tempo agora com o Lorenzo, né? Então, a gente... Tentando mudar, assim. Porque eu falo o negócio de dormir. Aham. Também, é. De dormir mais cedo. E mudou que a gente ficou muito tempo agora com ele, né? Antes ele ficava brincando. Ficava lá pra fora. Agora a gente tá numa rotina, assim... 24 horas com ele. Vocês já perceberam. E agora... Tô tentando editar o vídeo mais cedo. Lorenzo, Sofie, deitar mais cedo também. Pessoal dormir mais cedo. E a gente... Isso. E a gente ia meia-noite dormir. E agora a gente conseguia, tipo, 11 horas. Já tá todo mundo aqui, ó. Eles dormindo. A gente no sofá. Pra quando dá 11 horas, meia-noite, a gente já conseguir dormir. A minha meta foi as 9 horas. Né? Hoje já é 10. Mas já teve dias... Teve dias 9 horas que ele já tava tudo dormindo. A gente até achou estranho. Ontem, né? A gente achou estranho porque, tipo... Tinha acabado tudo. Editar vídeo. Pronto. A gente conseguiu sentar. A gente conseguiu sentar e ver a TV. A gente não faz tempo. Uhum. Então a gente tá conseguindo mudar a nossa rotina aí. Mais uma coisa aí que a gente tá aprendendo a fazer agora. E é isso aí. Depois vou... Agora vou deitar um pouquinho com ele. Depois eu tomo meu banho. E... Dormi. Bom dia. Outro dia por aqui. Colocar umas roupinhas pra lavar. Não estourou, né, gente? Colocar umas roupinhas pra lavar. E aí... Vou gravar aqui pra vocês nosso dia, né? E... Tentando descer a Sofia, mas vai dar um tranco. Não tem como, filha. Não tem como descer a Sofia, se me tirar um tranco aqui. Deixa eu tentar por aqui. Ai. Porque o carrinho dá um tranco na hora que vem pra frente. Aí, ó. Consegui. É... Vou colocar a roupa pra lavar. Vou dar banho nela também, né? Já tá na hora. Tá um ventinho gelado. Só que não tá frio. Não tá frio. A gente já tomou café. E é isso aí, gente. Minha casa tá tão largada. Sabe quando você não consegue? Eu não consigo arrumar. Depois que o Lourenço ficou assim, eu não... Sabe quando você não tem cabeça? Eu não tô me reconhecendo. Falei que eu não é. Falei que eu me amanheço esses dias. Eu não tô me reconhecendo. Eu não sou a mesma. Vou tentar limpar essa lente aqui. Pior que não dá, não. Já tá ruim mesmo. É... Eu não tô me reconhecendo, gente. Sabe? Juro. Mas, enfim... Acho que realmente faxina mesmo. Se eu não conseguir dar... Depois que o Lourenço melhorar, sabe? Meu cabelo... Olha pra eu ter lavado ontem. Não deu tempo. Vê se eu lavo hoje. Sem falta. Subindo a bonita. E é isso, né? Bora aqui lavar mais roupas. Próximo dia. E é isso, né? Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Primeira remessa ok Fotas escuras e Sofia tá aqui Vamos tomar banho filha Ih meu amor Vamos tomar banho babona Vamos tomar banho Eu vou dar banho nela já Agora são Deixa eu ver quantas horas Alguém já tomou banho Se viriria O que que aguenta Lorena está ali Eu vou estender essas roupas Gente ficaram prontas E já vou colocar mais pra bater Descer aqui Ai no carro hein Quase nunca Sofia vem aqui fora Gente ela nem sabe Que tem essa parte aqui da casa Porque ela nunca vem aqui Ainda mais agora com Lorena Assim a gente só fica lá dentro de casa Eu vou dar banho Eu vou dar banho Já é tarde gente Vou começar a fazer o almoço aqui Vou fazer costelinha E vou fazer uma maionese Daí vou picar esse aqui Vou pôr pra cozinhar Vou cozinhar a picadinha que é mais rápido Vamos lá Vou descascar aqui Daí eu vejo se vai precisar de mais cenoura Pra ficar bem fininha I told you I'm not yours Anymore No I'm not yours So why are you Trying to hold on To hold on When I'm not there for you Wanna take a different lane Wanna play my own game And I don't need you here So won't you let me go Why take this ball and chain That you have put on me Vou cortar aqui nesse cortador. Acho que vai ser melhor. Ah, minha netinha. Acho que é um gato. Eu não lembro o que põe aqui. Ah, fecha. Amor, vem cá rapidão. O que é que põe aqui? Essa tá? Hum, não. Viral. É um café. Gente, já tava esquecendo de mostrar pra vocês. Mas, ó, cozinhei aqui, né, tudo. Cozinhou até demais a batata. Coloquei uva, passa, milho. Agora eu coloquei um temperinho, ver se eu tenho azeite ou não também pra colocar. E já vou misturar a maionese. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E coloquei aqui também. E olha o matagal, gente. Isso aqui. Olha isso. Tá doido. Por isso que a gente não quer ter quintal grande, tá vendo? Porque é só isso aqui, é só o trabalho. Juro. Mas agora eu vou esperar secar. Acho que ainda seca hoje ainda, vamos ver. Olha o estado da cozinha, gente. Enquanto ela está usando, ainda não sei não, porque eu fico esperando o dia, né? Eu vou ver se eu dou uma lavada aqui nas noças, vou lavar também as coisinhas da Airfryer que eu já gosto de lavar. E é isso. Bora seguir aí o dia. Tem muita noça grande. Vai dar a impressão que tá cheio de noça. Mas não tem muita. E aí Tchau. 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 Bom, meus amores, passando pra encerrar o vídeo por aqui. A gente começou um outro vídeo que vocês vão assistir no próximo, né? Amanhã. Mas é isso. Finalizamos agora. São 11h44. Estamos mortos, gente. Meu Deus. Esse negócio, às vezes, de gravar dois vídeos por dia é muito cansativo. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Igual falei pra vocês. Mais duas semanas aí, né? Do Lorenzo assim. Com o gesso. Mas é isso, gente. É pro bem dele, né? Com certeza a gente, né? Quer que ele tire já tipo 100%. Então foi uma decisão do médico. E tá tudo bem, né? Igual falei com vocês. Já tivemos, sim, uma melhora. Graças a Deus. Não tá igual, né? O rosto. Realmente, na primeira... Meu primeiro raio-x estava separado. Agora já tá junto. Só falta uma beiradinha assim pra grudar mesmo, sabe? Que eu acho que é esse ângulo que o médico falou que falta melhorar o ângulo, né? Então... É isso, gente. Pra quem já aguentou três... Não, quem já aguentou quatro... Duas... É só a metade do caminho, não é mesmo? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É... De acompanhar aí mais um dia com a gente, né? E... Eu sei que vocês estavam super ansiosos e preocupados também, né? Com o Lorenzo. Mas... É isso. Esclarecendo. O dia que a gente for lá retirar, com certeza eu quero gravar. Quero deixar registrado, né? Eu quero muito perguntar a ele se eu posso gravar retirando, sabe? Porque eu não sei como que é, gente. Eu não sei se encerra, se corta, como funciona, né? E qual vai ser a reação dele também, sem o gesso, né? Então, é isso. Não sei se clicar no gostei, se inscrever no canal também, tá bom? Se você estiver chegando aqui agora, a palavra-chave vai ser gesso. Se você estiver até o final, comente que gesso. Big beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!